Quando surge ao viver de imponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal, e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de balada, ô Vavá, balada é isso, é a moda hoje, né, balada, mas eu vou falar da balada só a verdade, só a verdade, beleza? Já já eu volto, roda a vinheta DJ! Voltamos galera, vamos falar da balada do Patrick de Paula, né, Rony e Breno Lopes manifestaram em suas redes sociais que não estavam na balada clandestina. Eu demorei para soltar o vídeo, porque a minha informação é que eles também não estavam na balada do Patrick de Paula, eu não poderia expor o Rony, o Breno e o Gabriel Menino, né, então na verdade o Patrick de Paula estava sozinho na balada, beleza? Agora, o Patrick de Paula falou, escutam o que o Patrick de Paula falou. O Patrick de Paula, ou acabou? Rapidinho, se você resumir em 30 segundos, tem que ser bem rápido. Vamos lá, Patrick de Paula, assessoria de imprensa, nota de esclarecimento. O volante Patrick de Paula esteve em um bar na noite de ontem com seus familiares, indo embora pouco antes das 22 horas. Durante todo esse período, o atleta esteve usando máscara e tomando os cuidados com álcool em gel, evitando aglomerações. Mesmo com os cuidados, fica aqui o aprendizado e o pedido de desculpas por estar fora do isolamento após o horário do Plano São Paulo. O camisa assim que sempre respeitou ia grata ao Palmeiras. Patrick também sempre honrou a camisa palmenense e teve grande consideração e respeito pela torcida. Inclusive, marcando o gol do título paulista diante do maior rival e o gol 12 mil da história do clube, ele nunca se furtou a demonstrar esse carinho em entrevistas e momentos públicos. Aproveitamos esse momento para repudiar veementemente as agressões sofridas pelo atleta por pessoas que se dizem torcedores do clube e atitude essa que é inaceitável nos tempos atuais. O Patrick ainda disse A torcida acusou outros jogadores de estarem na mesma festa do Patrick de Paula, caso de Breno Lopes, Rony e também Gabriel Menino. Acontece que eles não estavam no mesmo local. Hoje pela manhã, a diretoria do Palmeiras conversou com o atleta para saber a versão dele e ele confirmou que de fato estava sozinho no estabelecimento e os outros jogadores soltaram notas discordando, enfim, falando que foi algo lamentável o que a torcida fez de divulgar. Essa é a nota do Palmeiras. Lamentavelmente, o Palmeiras se deparou com um novo caso de quebra de protocolo sanitário por parte de um de seus atletas. Desta vez, o episódio envolveu o Patrick de Paula. Segue a nota. Da mesma forma com o que tratou a situação envolvendo o jogador Lucas Lima, o clube aplicará sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Ambos os atletas ficam afastados dos treinamentos na determinação do departamento de futebol. Lamentamos que casos de falta de empatia e de responsabilidade ainda ocorram em um momento tão difícil para a sociedade. São atitudes inadmissíveis e que receberão o devido tratamento. A nota oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, que aplicou uma multa de 40% no salário do Patrick de Paula e também do Lucas Lima, a informação de momento nos bastidores da academia de futebol. E outros jogadores também se manifestaram. Rony, também nas suas redes sociais. Quando você decide levar uma vida para agradar a Deus, muitas coisas se levantam contra você. Estão viralizando que eu estava em uma festa enquanto, na verdade, estava na igreja com a minha família. Tenho o maior respeito por cada torcedor do Palmeiras e pelo clube. Porém, acima de tudo, tenho respeito pela minha profissão e minha família. Tenham cuidado com essas informações. Apurem e divulguem a verdade sempre, pois somos seres humanos. Temos deveres, direitos, mas temos dignidade e pessoas que nos amam e nos tem como exemplo a declaração do Rony. É, o Rony não vai tomar porrada da torcida do Palmeiras, né? Agora, o pai e a Abel estão dando broncas que não estão levando a lugar nenhum, né? Porque o Luiz Adriano vai no mercado contaminado, que para mim é uma coisa completamente sem noção. Mas isso é culpa do Abel? O Patrick de Paula é porque ele fala que, ah não, vou dar bronca nos caras, que eu sou o pai deles e vai ficar tudo certo. Mas aí cabe o jogador receber o conselho ou não? Concordo, o cara deu a bronca, passou três horas, o outro estava na balada, né? Então o Patrick e balada está de brincadeira também, né? O Abel também não pode ficar pegando o jogador pela mão assim, ó, você não vai para a festa hoje, você vai ficar em casa. É de cada um, entendeu? De cada um. Se o cara quer receber o conselho, tudo bem, se não quer receber, tudo bem também, siga a sua vida. Eu só acho, resumindo tudo, um erro, você pegar um monte de torcedor do Palmeiras e escolhambar um cara e, sabe assim, como se fosse uma gangue. Eu acho que essas imagens são completamente absurdas. Ok, o cara estava lá na festa, vai tomar uma multa, beleza, mas não era para isso. Uma crítica não só ontem, mas também no caso do Lucas Lima, porque tinha um torcedor falando assim, ó, isso aqui vale vida, isso aqui vale vida. E o torcedor estava sem máscara com o Lucas Lima na madrugada, sexta-feira. Então, tipo assim, para os dois, né, vale, né? Não só para o Lucas Lima, essa questão do vale-vida, né? É bom lembrar que ontem nós chegamos, né, anteontem, nós batemos mais de 500 mil mortos no Brasil por causa da Covid-19. E o Palmeiras perdeu recentemente dois funcionários pela Covid-19. E os caras na balada poucos dias depois. O podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira. Voltamos, galera, agora que vocês já ouviram a mensagem do Patrick de Paula, né? Pedindo desculpa e para lá e para lá, né? Eu quero que vocês deixem seus comentários no vídeo, né? O que vocês acham disso? Vai ter punição? Não vai? Vai ter multa de 40%? O que vocês acham que tem que fazer com o Patrick de Paula, beleza? Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado. Obrigado a todos os amigos. Muito obrigado. De coração. Aqueles que já estão escritos e aqueles novos amigos. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado.